JP, o seu jornal pontual Rádio boasnovasfm.com.br Fica muito bem informado André Luiz Eu queria só fazer um comentário antes Falando sobre o Alex Que ele tem a forma dele E a personalidade dele Da mesma forma que o Elton O Elton Muita gente fala que às vezes é polêmico Mas o Elton tem a personalidade dele Muita gente achou quando ele foi vereador pela primeira vez E veio demonstrando isso depois Ao longo do tempo Que o Rogério iria mandar nele E é natural isso acontecer E o que a gente viu durante todo esse percurso político dele É que isso não acontece Ele ouve muito o Rogério Claro que ouve Tem experiência Mas não é o tal do Manda não Isso o Elton já mostrou e demonstrou várias vezes Bom, mas eu vou ler um negocinho aqui Que saiu esta semana Na semana passada E um outro que saiu esta semana Dizendo o seguinte Vai vendo Saiu onde? Você já sabe né O que eu falo vai vendo né Jornal do Peninha Coluna do Peninha Coluna do Peninha Coluna do Peninha Aí sai o seguinte Bruno Peixoto e Célio Silveira Guarde esses nomes Nas próximas eleições Quantas serão pagas a ele Com o seu dinheiro Isso pra mim é um absurdo Colocar uma coisa dessa daqui Se você falar que Como o Elton disse aqui Que teve o apoio do deputado Que ajudou ele Que ele tem o momento de ajudá-lo eleitoralmente É uma coisa Agora você dizer Que as contas serão pagas E que vai ser com o dinheiro do povo Isso aqui é uma acusação Isso aqui é uma acusação Eu acho que tem que se tomar cuidado Com o que se coloca A imprensa Né? Vai Com que dinheiro Quem Quem vai pagar alguma coisa Com o dinheiro do povo aqui Sabe E eu não acredito Por exemplo O Rogério que está assumindo O Rogério nunca faria isso Nunca Ele tem por exemplo Um compromisso político Com o Célio Silveira O Célio veio aqui várias vezes O apoiou É um prefeito Fortíssimo na região dele Tem uma ligação Extremamente estreita Com o governador Marconi Pode ajudar muito Esse contato dele Com o Marconi Para nós aqui Pode dar uma ajuda muito grande Ele tem o apoio De alguns deputados federais Fortes em Brasil Que podem ajudar a morrer Agora O compromisso Que o Rogério tem É político Político Não tem esse negócio De que vai usar dinheiro do povo Para pagar a conta de campanha Não Tem isso não Então ele tem que tomar Muito cuidado Com esses tipos de comentário Porque quando a gente Pede o respeito Eu acho que a gente tem Primeiro Dar também esse respeito Não é só pedir não Eu achei Eu achei Esse comentário aqui Muito Mas muito Maldoso mesmo Mas muito maldoso Muito mesmo Eu não vejo Nenhum dos dois O caso do Bruno Peixoto O Bruno Peixoto Teve aqui uma vez Dando o apoio Para o Tiago E eu não vejo Então aqui Liga-se um ao PMDB E outro ao PTB O Bruno Peixoto Teria o apoio Do PMDB E o Célio Silveira Teria o apoio Do PTB Do prefeito Então quer dizer E eu não vejo Nenhuma das alas políticas Esse tipo de procedimento De pegar dinheiro do povo E gastar em campanha Em campanha Não vejo mesmo Achei que foi Um comentário Maldoso E fora De propósito E Ontem Ontem O anteontem Mantendo o mesmo O mesmo rumo Saiu de novo Vai vendo Célio Silveira Prefeito de Luciana A maior cidade Do entor de Brasília E um dos mais fortes Políticos da região Rompeu politicamente Com Outro milionário Como ele Célio Silveira Não é milionário Júnior Frigoi Ele optou pelo Grupo Político De Marco Ano Perilo Que deverá ter Friboi Como adversário Em 2014 Aí Nós vamos Vim para O comentário Da nossa cidade Não estranhe Por estarmos dando Notícias de Silveira Ocasionalmente aqui Não demora Você vai entender Vai ouvir Falar muito nele E vai ajudar A pagar uma dívida De morriência Correndo Então A gente tem Que tomar Tomar cuidado Eu não acho Que eu sou da imprensa Eu só Venho aqui no programa Fazendo comentários Eu acho que é da imprensa Quem é da imprensa É repórter Quem é da imprensa É jornalista Com comentário E como O jornal do Peninho É tido como da imprensa Mesmo Então eu acho Tem que tomar muito cuidado Com esse tipo de comentário Porque Realmente Para mim Foi um comentário Pernicioso E maldoso Esse pagamento No seu peninho Será que ele não estaria Se referindo A votos Tudo bem Mas você Primeiro que eu li Você entendeu Com o seu dinheiro Com o seu dinheiro Aí ele se referiu Muito claramente A verba dinheiro Com o seu dinheiro Com o dinheiro do povo Tá aí Lembrando que no próximo sábado Nós vamos receber aqui O Wanderson O Anderson É Como é que é Wanderson ou Anderson? O Anderson É o Anderson Filho do Aluzaí Também que foi Candidato a vereador Na vizinha cidade Do Rio De Caldas Novas Vereador eleito Vai estar conosco Aqui no próximo sábado Do PSL Do PSL Também Do mesmo grupo Do Hélito Então tá aí Do seu Hélito Pois é O Anderson Também é um Neófito da política É a primeira vez Que ele se candidata E conseguiu O sucesso Da eleição Com certeza Se ele Se ele Não tiver Um relacionamento Bem próximo Ao Magal Ele tende A crescer Politicamente De Caldas Novas Alçar voos Mais altos Para isso também Magal deve Aqui antes Do final do ano Ele Ele Precisa ter Esse discernimento Se ele quiser Crescer Politicamente Ele tem que ficar Ao lado do Magal Porque o Magal Se consolidou Através Da seleição Como A maior E a mais expressiva Liderança Política De Caldas Novas E o Anderson Tem potencial E bagagem Para ir mais na frente Passa Saber administrar A carreira política Eu gostaria Que Tanto o Edo Como O Alex Não Quisesse aprofundar Muito Na questão Do que eu falei Aqui Até Foi exatamente Por isso Que eu perguntei Para vocês Sobre a questão Dos compromissos Também De deputados Federais Estuduais Então E pelo que vocês Conhecem Tanto Do prefeito Rogério Esse comentário Para vocês O que vocês Acham desse comentário Seguinte Do outro lado E a magra É do PTB E o único Que deu a mão Para nós Aqui Um único Político Para dizer Foi o Célio Silveira Eu acho Não só O Rogério Mas sim Nós Temos o leidão Pelo Célio Por ter abraçado A campanha Do Rogério Você entendeu Então eu acho Que a maneira O Rogério Tem que retribuir Realmente Para o Célio Mesmo Tem que dar Claro que nós Precisou O Rogério Precisou Do Célio Aqui Tem que dar A mão Para o Rogério Foi o Célio Silveira De todas Essas maneiras Entendeu Então qual Que é a maneira Nós retribuir Para o Célio É ajudar Ele Se ele for Candidato A deputado Federal Acho que o Rogério Tem que ajudar O Célio Mas esse Problema Com a Magda Não teria sido Justamente Pelo ciúme Que a Magda Sentiu Do Célio Silveira Mas também Pode ter sido Assim Não teria partido Primeiro assim Vamos dizer assim Já que o Rogério Aproximou Do Célio Aí ela teria Ficado com ciúme Aí ela teria Tomado aquela Atitude De vir aqui E subir no palanque Do outro lado Então Mas eu falo Uma coisa Para você O Rogério Nunca falou Que apoiava Célio Silveira Nunca falou E ele tinha Nem Magda Entendeu Eu não tinha Com a Magda Também Não Não tinha Não tinha Com ninguém Entendeu E lá no início A gente fez Eu até estive lá Participando O Rogério Fez uma Uma reunião Com a Magda Lá na casa dele Nós tivemos A empresa esteve lá A gente atua na imprensa Como é só Esteve lá Acompanhando Como é que Mesmo com aquela reunião Não havia um compromisso Fechado com a Magda Não Não tem O compromisso Não está certo Então foi só O ciúme Pela presença Do Sérgio Aqui mesmo E o Rogério Ele disse ontem Ele disse ontem Que não convidou a Magda Para estar aqui Na Naquela reunião Na convenção Ele não convidou ela E foi Palavras dele ontem Você sabe Eu até não lembro De não ter falado Que não convidou Não Mas Como ela era O deputado federal Do PTB Acho que nada mais natural Até que tivesse convidado mesmo Agora Compromisso O problema é que Eu acho que a Magda Confundiu um pouco as coisas Porque compromisso com ela O que aconteceu Com a questão da Magda Eu fui candidato A deputada estadual Nós fizemos uma parceria Eu deputada estadual Eu era candidato A deputada federal Agora A parceria Para aquela eleição Eu acho que ela Confundiu um pouquinho Achando que Agora Na eleição do Rogério Ainda existia Aquele compromisso Aquela parceria Aquela eleição Foi uma Essa eleição é outra E ela se Aí Concordo com o Dagmar E com ela Acho que houve aí Um certo ciúme Por parte da Magda Acho que politicamente Ela fez muito mal Muito mal Em ter vindo Do palanque do PMDB Até porque É do PTB Mesmo partido do Rogério Usaram isso demais Contra o Rogério Mas usaram muito Na campanha Contra o Rogério Dizendo que nem os próprios Do PTB Do partido dele Apoiavam ele E eu acho que ela fez muito mal E vou dizer mais Eu vou jogar aqui Uma coisa para 2014 Eu acho que por essa ação Eu acho que por essa ação da Magda Ela vai ter um resultado Extremamente negativo Em 2014 Vocês podem escrever isso O eleitor de Morrido Não vai esquecer Isso que ela fez não Não vai mesmo Principalmente aquele eleitor Que estava junto com o Rogério Não vai esquecer Na mesma situação Ela fez a mesma parceria Com o Eneida Em 2010 Isso Em 2010 Fez com você E fez com o Eneida Fez comigo Fez com o Eneida Mas faz parte Da questão política É uma coisa que nós nunca Cobramos dela Eu era um candidato a deputado A Eneida Era um candidato a deputado Ela abriu um comitê Com a Eneida Em Caldasdol Mas isso tudo faz parte De campanha Tudo faz parte de campanha Agora O que não nos pode confundir É a questão de compromisso E eu acho que ela confundiu Os compromissos Que nós tínhamos Naquela eleição Como o Eton disse E nessa eleição agora Alex Eu acho assim A gente que estava dentro Da campanha Viu O tanto que o Célio Silveira Ajudou o Rogério Ajudou até mesmo Nós vereadores Eu acho assim Que Que a gente precisa também De um deputado federal Como a gente não tem condição De fazer um A gente Tem que apoiar ele em votos Como o Antônio diz A gente tem que trabalhar Pra ver se a gente consegue Eleger o Célio aí Se for o candidato do Rogério Bom É Henrique de Bursos Isso faz parte do Sender Foi reeleito Paz Quem deve estar pulando De alegria É o Zé Divino O Zé Divino O Zé Divino É o Conselheiro O Zé Divino Parabéns aí Para o Henrique Tiburça Mais alguma pergunta Para mim Não Só parabenizar aí A eleição Da gente De Bursos Que é Gustavo E Morrinhos Também Parabenizar Que o Gustavo Volta A presidir A subsessão De Morrinhos Gustavo Tem experiência Tem experiência E a OAB É uma entidade Importantíssima É uma das guardiãs Sobretudo da Constituição Juntamente com o STF É que Esse trabalho Que a OAB Faz É Talvez até mais importante Que o do STF Né Porque o STF Ele é Ele é Uma Uma entidade jurídica Que julga A OAB Não A OAB Fiscaliza Então ela fiscaliza Até o STF Por isso que ela é importante Para O Estado Democrático De Direito No Brasil Uma OAB Forte Com a Certeza De Entidades Democráticas Saudáveis E Um País Com Democracia Consolidada Nosso Parabéns Então a Henrique Tiburts E a Todos os Advogados Pela Escolha Dos Seus Dirigentes De Classe É Eu Gostaria Também De Discutir Com os Meninos Aqui É A questão De como Que Vai Ficar A Correlação De Forças Dentro da Câmara Municipal Isso me preocupa Muito Porque a gente Vê uma Câmara Que muitas vezes Tendo uma base E essa base Aqui nessa gestão Ela foi chamada De G6 Não sei se lembra G6 Era o G6 Agora vai passar O G8 Mas aqui morrendo Já tivemos Até G8 G20 G12 G10 E essa correlação De forças Dentro da Câmara Ela é sempre Intensa Mesmo você Tendo Um grupo Você entendeu Por que Que ela é tensa Porque envolve Muita coisa O relacionamento Dos vereadores E a gente Sabe Que o próximo Presidente Ele não vai Receber Os 50% 50% Ele sai agora Então acabou Aquela gratificação Que o presidente Da Câmara Tinha de 50% A mais Sobre os vencimentos Dele Ou seja O cara vai ter Que ficar lá Segurando uma batata Para tentar É Agradar 13 pessoas Cada um Com expectativas Cada um Com pensamentos Diferentes E ele vai ter Que controlar Tudo isso Nesse sentido Que eu pergunto Para vocês Como vocês Acham que vai ser O relacionamento Interno Lá de vocês Vai ser possível Vocês acham Que vai ser possível Construir um relacionamento Saudável Ou novamente Nós teremos Essas disputas Internas No No âmbito Da Câmara Municipal Bom Eu acho que Para início A gente vai Não vai ter Tanta Dificuldade Né Eu penso Que a gente Vai Esse grupo Do O grupo Dos oito Como você Diz G8 G8 Vai estar Aí trabalhando Eu acho Que o grupo Dos oito Vai estar Juntado Para trabalhar Junto com o Rogério Porque a cidade Tem muito Serviço Para fazer Eu acho Que a gente Vai ter que Largar um pouco A vaidade E vamos ter que Ajudar o Rogério A conduzir Essa cidade Melhor Eu acho Eu acho Eu acho Que não vai ter Muito Problema Não Eu acho Que no momento Nós escolhermos O presidente Da Câmara O presidente Vai ser Escolhido Para ser Presidente Para ficar Lá O tempo Todo Para ajudar A atender Não só A Câmara Mas mesmo A sociedade Eu acho Que os treze Queira ou não O Rogério Nessa administração Eu acho Que o Rogério Não vai ter Problema Com a Câmara De vereadores Entendeu Eu acho Que lá São todas Pessoas maturas Pessoas experientes Entendeu Eu acho Que sabem Muito bem O que estão fazendo Lá eu acho Que hora nenhuma Nós Para os vereadores Vão ter problema Um com o outro Eu penso nisso Eu acho Que tem uma diferença Muito grande Do grupo dos seis Eu tenho dirigido Do grupo dos seis Passado Com o grupo dos oito O grupo dos seis Eram a maioria Dos vereadores A oposição Ao prefeito Tem uma diferença Muito grande O grupo dos oito Agora É o grupo dos oito Da maioria Do prefeito Então é completamente Diferente Em relação A questão Administrativa Com a prefeitura É bem diferente Isso Agora As disputas As disputas Internas Lá da Guimarãe Não vai mudar Não vai ter mesmo Disputa interna Sempre tem Essa lutar Eu acho Que esse grupo Dos oito Tem tudo Para se transformar Em grupo De dez Tudo Tem tudo Agora É muito diferente O grupo dos seis Era um grupo Eleito por oposição O grupo dos oito É grupo eleito De situação Então eu concordo Eu concordo com ele Também Eu acho que o Rogério Vai ter uma tranquilidade Muito grande Em relação A Câmara Eu acho também O seguinte O O Toninho já está querendo Ir embora Mas a questão Que eu coloquei É no âmbito Interno Sabe por que Vamos falar aqui O cara quer um carro Para ir para Goiânia Aí você vai arrumar O carro só para o G8 Entendeu Não é esse O cara quer Mas eu sei o que lá Aí é questão De você resolver As coisas internamente Lá O G6 Teve problema Porque começou lá O problema do G6 Começou com a CPI E terminou com o Fausto Sendo Presidente do segundo mandato E se aproximando Do prefeito No caso Do Cleomar Não foi Uma adesão política Ao lado do Cleomar Mas foi uma aproximação Que A gente coloca Que é para o bem Da cidade É mesmo A gente tem que Encarar dessa forma Mas foi uma aproximação Que não foi entendida Por muita gente Então esse foi o problema Maior do G6 Começou lá com a CPI Depois a própria Valkyria Que defendeu muito a CPI Terminou meio que isolada Entendeu Ela foi A personagem principal Da CPI Ela terminou o mandato Isolada Tanto é que não conseguiu Se reeleger Porque o G6 mudou É O G6 Ele sofreu Muita transformação Agora o que eu estou falando É no âmbito interno No âmbito interno Tem muita coisa ali Que você vê Vereador brigando Toda hora É ou não é Vamos falar Uma coisa séria Principalmente assim O Adanmar Eu que fui vereador Sei como é que é Talvez a gente está no plenário O André fala alguma coisa A gente não concorda E a gente Dá a opinião da gente Talvez você discute No momento Com o vereador Entendeu Mas eu acho o seguinte Igual tem muitos vereadores novos Entrando O Alex Eu acho o seguinte Essa discussão Essa lutar Eu acho que tem que ficar Dentro da Câmara Porque tem muitos vereadores Na passada A gente discutia Obrigado Acabava a sessão Os caras ficavam Com raiva da gente Não olhava Você entendeu Agora não Eu acho que não Acho que a Câmara ali Tudo bem Brigar ali Discutir Tudo mal Acho que não Não pode levar Para fora Da Câmara Os caras brigam Está lá de novo Você entendeu Quem que é Pode falar O Bernardo Mendoza O Bernardo Abela Vai embora Larga a sessão Eu te falo Eu te falo aqui Para você aqui O Bernardo Juiz Nós vamos trazer aqui também Eu te falo aqui Na campanha passada O que mais que eu duelava Com ele lá Era eu Tchãozinho do ônibus Que é o vice-prefeito Eu mais ia lá Com as garrafas Dos tapas Lá no plenário Mas para mim É um dos melhores amigos Que eu tenho Acabava a sessão Lá Nós saímos Fala Tchãozinho Para com isso Você tem que ir Para o nosso lado Você entendeu Então assim Eu entendi o lado dele Ele entendi o meu Só que tinha outros vereadores Não entendi esse lado não Você entendeu Eu acho que isso aí É muito ruim Lado pessoal Lado pessoal Você entendeu São 11 horas e 53 minutos Vamos dar um tempinho maior Para eles agradecer As pessoas que ajudaram Eu tive que estar Preocupados com isso aqui Para que se não A gente fica Fala, fala, fala E o tempo passa E eles nem agradecem Ao pessoal Alex Bom, quero primeiramente Agradecer a Deus Quero agradecer E o Fausto Que me deu a oportunidade Toda a minha família Aquele grupo de amigos Que vestiu minha camisa Que foi para a rua Pedir voto Quero agradecer também A dona Rosa Do Orivaldo A Clízia Andréia Da família Família do Cleito Bodin Também quero agradecer As igrejas evangélicas Que me ajudou Do pastor Márcio Sivu E do pastor Luiz Gomes E quero agradecer também O presidente do meu partido De uma certa maneira Também me ajudou bastante Que é o Cleito E quero agradecer Toda a população De Morrinhos Aqueles que me deram Os 1.038 votos Não só aqueles Que me deram Os 1.038 votos Também a população Em geral O povoado A zona rural Eu quero agradecer A todos Meu muito obrigado Pela oportunidade O Tagmar André Luiz E Toninho Se precisar da gente A gente vai estar De portas abertas Lá na Câmara Municipal O Elton Bem Toninho Eu quero aqui Agradecer A comunidade A ajudar Eu voltar A Câmara Municipal Onde que Vocês sabem Que a reeleição É muito difícil A Câmara Onde teve nove vereadores Só dois reelegeram E quatro voltaram Então a gente Que ficou sem mandato E quatro anos E voltar Não é fácil Principalmente Em uma companhia municipal Como Morrinhos Entendeu? Eu quero agradecer muito Essas pessoas Que confiaram em mim E dando O voto de confiança Eu tenho certeza Que eu vou Nesses quatro anos Que eu ficar lá Vou querer retribuir Todas as pessoas Que eles fizeram comigo E com certeza Vou estar lá Ajudando na sustentação Ao prefeito Rogério Bom, e a gente Quer agradecer aqui Em nome do programa Fala Cidadão A presença de cada um De vocês E pedir pra vocês Contar com a gente Vocês podem contar com a gente A gente quer divulgar muito Os projetos A agenda de vocês A gente está falando sempre Aqui em transparência Na câmera A gente quer Ajudar vocês Nesse sentido Que vocês Aquilo que vocês Tiverem de projeto Aquilo que vocês Tiverem de notícia A gente quer Transmitir aqui Pela rádio Boas Novas FM Né? É... Aqui no programa Fala Cidadão Tony, tem negócio Você falou de transparência Ajudar Tem assim As pessoas gostam Muito de cobrar Dos vereadores Mas só, Tony Enquanto tem sessão Lá na Câmara Não acho que dá Cinco, seis pessoas Pra ver a sessão Eu acho que o povo De morrinha A população morrinha Tinha que participar mais Entendeu? Ia na sessão Ver o trabalho De cada vereador Que tá fazendo Que cobrar é fácil Mas ninguém tá lá Pra ver o que a gente Tá fazendo Entendeu? Vocês podem ir lá Dia de sessão O Dagmar já Já participou Muita sessão Não dá quase ninguém Então eu acho assim Envolver mais a sociedade Pra participar Participar das sessões Da Câmara Beleza A Dagmar Vaz Só Só É... Complementando aqui Eu sou figurinha carimbada Eu vou muito Eu participo Participo bastante É... Acompanho O dia a dia Da Câmara Municipal Acho que A população De uma forma geral Até escrevi isso aí No Facebook Deveria Deveria Acompanhar mais As sessões Da Câmara Municipal Deveria Acompanhar mais As ações Da prefeitura Do prefeito Do gestor Municipal Dos seus auxiliares Dos seus auxiliares diretos Que são secretários Para se inteirar melhor Do que acontece na cidade As pessoas gostam muito De reclamar Nós temos um batalhão De reclamões Mas não temos Pessoas que procuram Acompanhar de perto Fiscalizar A fiscalização do cidadão Ela é a mais importante De todas E as pessoas Preferem Cruzar os braços Criticar Mas não dão Um passo Para procurar Se inteirar Do que passa No dia a dia Da sua cidade Então é um alerta O cidadão precisa Largar essa acomodação Quero agradecer Aqui a todos Um abraço Toninho Um abraço André Cláudio Aos vereadores Nossos convidados Entrevistados de hoje O Alex Nosso novo vereador Nós vamos Como frequentadores Assintos da Câmara Acompanhar o trabalho Do Alex E também Parabenizar A volta do Elton Dias A Câmara Municipal Abraço a todos Bom final de semana Fiquem com Deus E até sábado que vem Bora André Um minuto Só para Isso tudo Só para esclarecer Que o Orivaldo É o breguessa Né Alex O Orivaldo é o breguessa O Orivaldo Ninguém conhece Que dá nada Aquele rapaz Mas olha A gente quando traz Duas pessoas como vocês Que tem posição Que falam O que realmente Tem que ser falado É bom demais A gente entrevistar É bom demais A gente comentar O que eles falam Trazem ideias Então parabéns para vocês Gostei demais De a gente ter Esse bate-papo aqui Um bom final de semana A todos E até sábado que vem Bom 11 horas 58 minutos Vamos embora A partir do próximo sábado Estamos de volta Com mais um programa JP O seu jornal pontual Eu vou te dar um pouquinho O seu jornal pontual E até o próximo sábado O seu jornal pontual Obrigado.